Esse prédio de laboratórios é constituído de salas de aula para atendimento das atividades didáticas dos alunos. Dos laboratórios, são laboratórios específicos para a área de redes de computador e também laboratórios para a área de fabricação mecânica, onde os alunos vão desenvolver as atividades relacionadas com a parte de redes, os treinamentos em função dessas novas tecnologias que são agregadas nesses cursos superiores. Então aqui vai ter praticamente toda a infraestrutura necessária para atender esses alunos que estão atualmente matriculados nesses cursos superiores.